Em meio a tantos problemas que o nosso país vive, a calamidade, a pandemia de criminalidade que tomou conta do país, a gente está absolutamente dominado pelo crime organizado e pelo desorganizado também, furto, roubo, homicídio, estupro, enfim, os índices criminais absolutamente descontrolados, a gente sem segurança sequer para usar o celular dentro do próprio carro, o sujeito vai lá, quebra o vidro do seu carro e leva o seu celular, ou mesmo, você não pode ficar seguro dentro da sua própria casa, você é invadido, sua família é feita de refém e fazem a limpa na sua casa, né? Não há mais nenhum lugar no Brasil em que você possa estar seguro. Mas, a prioridade do governo Lula foi o quê? Proibir xingamento em joguinho online, sobre o pretexto de coibir o bullying. Oh my God, e o cego, filha da puta? E o front, porra, vai tomando o cara? Aí tu é cego, miséria, tá aí, aí, aí. Aliás, numa legislação que é, com certeza, eu acho que essa é a lei mais mal escrita que eu já vi na minha vida, assim, chega a ser tão horrenda do ponto de vista de técnica legislativa que é inconstitucional. É assim, não é nem inconstitucional, não precisa nem chegar na análise da Constituição para essa legislação ser ilegal. Ela já é incompatível com o nosso ordenamento jurídico e infraconstitucional. Ela já é incompatível com o próprio Código Penal, que ela busca alterar e criar novos tipos penais. Assim, é assustador que isso tenha passado pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado, né? Eu não tenho a menor dúvida de que todos os técnicos viram essa aberração. Alguns deputados e alguns senadores devem ter sido alertados, alguns que votaram a favor dessa bizarrice devem ter sido alertados, mas escolheram votar sem ler, como a grande maioria faz, ou fazer vista grossa, mesmo sabendo da bizarrice, e ainda passou pela Presidência da República, que também tem técnicos que fazem uma análise do ponto de vista formal da lei, né? Para além do mérito, para além de saber se aquilo atende o interesse público ou não, na realidade, o interesse público, na análise de veto de Presidência da República, é saber se o presidente é a favor politicamente ou não daquela matéria. Dado o veto, por exemplo, que foi feito contra uma lei que eu aprovei para instituir programação e robótica nas escolas. O Lula vetou pelo tal do interesse público, no final das contas, é simplesmente porque ele não queria, por pressões de sindicatos e da sua própria base, colocar o Brasil no rumo de país desenvolvido, que já implementou programação e robótica nas escolas há 20 anos, pelo menos. Depois a gente conseguiu derrubar o veto no Congresso Nacional, depois de um ano de luta, nós conseguimos, graças a Deus, derrubar o veto. Bom, eu vou esmiuçar aqui o tipo penal para vocês e mostrar por que é tão bizarro, por que traz tanta insegurança, por que é ilegal, inconstitucional, e por que deve ser contestado na justiça você, que for processado, ou que for condenado com base nessa legislação, sem dúvida nenhuma, conte com o meu auxílio e da minha equipe jurídica, para não só questionar uma acusação injusta com base nessa legislação fajuta, mas a própria legislação fajuta, a gente tem que derrubar ela. A primeira vez que for aplicada, me acionem, me avisem, mandem mensagem lá, principalmente no meu Discord, que a minha assessoria jurídica está atenta, ou mesmo comentem aí no YouTube e tal, alguém que for processado com base nisso, para a gente, logo nas primeiras decisões de mérito, reverter isso no STJ, que é realmente um negócio bizarro, que não pode prosperar no nosso ordenamento jurídico. É assim, é assustador, qualquer um que tenha, eu vou expor, eu vou exmiuçar aqui para vocês, e vai ficar muito claro na cabeça de vocês, do por que que é bizarro. Não precisa nem entender nada de direito, não. Basta entender um pouco de gramática, basta entender um pouco de coesão e coerência, num texto de língua portuguesa, que você vai atestar que esse negócio foi escrito por um analfabeto funcional. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, foi escrito por um analfabeto funcional. Eu não estou exagerando, vocês vão ver o quanto é bizarro, essa nova legislação de bullying e cyberbullying, que foi sancionada pelo governo do Amor, pelo nosso querido Lully. Antes eu vou pedir, claro, para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse vídeo, para alertar, inclusive, as pessoas do perigo disso. Imagina, você que joga o seu counter-strike, você que joga o seu dotinha, quantidade de xingos que vem para lá e para cá, tudo isso vai poder ficar enquadrado nessa legislação. Aliás, você não vai precisar nem xingar a pessoa, pelo que está escrito aqui nessa lei, basta uma interpretação absolutamente subjetiva e aberta daquilo que você falar para uma pessoa, que ela pode considerar aquilo ofensivo e já meter e pedir dois a quatro anos de cadeia em cima de você e multa, né? Cala a boca, macaco! E vou lembrá-los também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser ingressar nesse projeto, para impedir a invasão do PSOL na cidade, a pior gestão do país, trazê-la para a cidade de São Paulo, se você quer impedir esse desastre, eu vou pedir para você se cadastrar e me levar até o seu bairro no projeto Muda São Paulo, em que eu estou gravando os principais problemas, as obras atrasadas, as filas em UPAs e UBSs, mostrando também e escutando os bairros, associação de moradores, associação comercial, se você possui alguma associação, algum contato com alguma dessas associações, que queira falar comigo e também me ouvir, para a gente construir junto esse plano de governo, já mostrar para vocês o que eu tenho até agora, que eu trouxe de experiência do mundo e do Brasil, para a gente implementar na nossa cidade, e me leve aí até o seu bairro, só você se cadastrar no projeto Muda São Paulo. Vamos lá! Coloca aí na tela, editor, vamos lá o tipo penal da intimidação sistemática, vamos lá, o artigo 6º do Decreto-Lei 2848, de dezembro de 1940, que é o código penal. Passa a vigorar, crescido o seguinte artigo, 146-A, Intimidação sistemática, bullying, intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional. Primeiro, o erro, o primeiro erro bizarro de estar no nosso código penal, é de modo intencional. Todos os crimes previstos no código penal, pressupõem dolo, ou seja, a intenção, a modalidade culposa de um crime, ou seja, quando você comete aquele crime sem querer, agindo de maneira negligente, agindo com imperícia, agindo com imprudência, a modalidade culposa do crime, só existe quando ela está prevista expressamente em lei, ou seja, exemplo, homicídio, homicídio doloso, precisa estar escrito que é matar alguém intencionalmente? Não, está lá matar alguém. Roubo, subtrair coisa alheia móvel intencionalmente? Não precisa. Todos os crimes já pressupõem a intenção. A intenção só não está pressuposta, quando ela abertamente, a culpa está abertamente prevista, como é o caso do homicídio culposo, né, então o cara, o exemplo clássico do homicídio culposo, é um motorista, que age de maneira imprudente no trânsito, e acaba matando uma pessoa, ele não queria matar aquela pessoa, mas a sua conduta no trânsito foi imprudente, ao ponto dele matar uma pessoa, que ele não teria matado, caso ele tivesse dirigido direito. É um exemplo de modalidade culposa de crime. Existe furto culposo? Não. Tem previsão no código penal, da modalidade culposa? Não. Se eu peguei uma caneta de alguém sem querer, levei para casa, isso não se configura como crime, porque não houve a intenção de eu subtrair aquela coisa alheia móvel. Da mesma maneira, não tem como eu roubar alguém culposamente, né, sem querer, eu fui lá, meti uma arma na cabeça do cara, e pedi o bem dele, e levei embora. Não existe. Não existe modalidade dolosa. Então, de modo intencional, aqui, já é uma demonstração de que o sujeito não tem a menor ideia do mais básico do direito penal. Mas vamos lá. De modo intencional e repetitivo. Ora, a primeira frase é o quê? Primeira expressão, ali, do tipo penal é o quê? Intimidar sistematicamente. Ora, aquilo que é sistemático é repetitivo. Se eu faço algo de maneira sistemática, evidente, obviamente, eu estou fazendo aquilo de maneira repetitiva. Sem motivação evidente. A gente vai falar desse motivação evidente um pouco mais a seguir. Por meio de atos de intimidação. Ah, mas peraí. Vamos lá. Intimidar sistematicamente, e aí, as vírgulas vêm colocar características dessa intimidação sistemática. Individual ou em grupo, física ou psicológica, de uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo. E aí, qual que é a outra característica? Intimidar sistematicamente por meio de atos de intimidação. Eu vou intimidar alguém por meio de atos de intimidação. É óbvio. Se eu estou intimidando alguém, é um ato de intimidação. Meu Deus, cara. Pum, 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 pum. Esse ato de intimidar alguém por atos de intimidação é planasmo. Calma, seja qual for o seu problema, você tem que pegá-lo e encarar de frente. Encarar? É de frente? Não existe encarar de costas, se existissem imbundar, sei lá. É uma redundância de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Então vamos lá. Primeiro, vamos conectar o sem motivação. Eu não sei nem, assim, é até difícil de você ver qual o erro você quer colocar, porque é tudo um erro, sabe? Aquela pergunta que sequer a resposta tem, porque a própria pergunta está errada, é como se fosse esse tipo penal. Sem motivação evidente. Vamos lá. Qual é a motivação evidente que justifica uma intimidação por meio de uma ação sexual? Como é o intimido alguém de maneira sexual? É bom. Coagindo ou ameaçando alguém a praticar ato sexual. Mas peraí, pra isso já existe tipo penal. Pra isso você já tem o estupro, por exemplo, né? Você coagir alguém, você intimidar alguém de modo com que aquela pessoa, né, faça um ato libidinoso com você. Não já existe tipo pra isso. Agora, sem motivação evidente. Então quer dizer que se eu tiver uma motivação evidente, eu posso intimidar sexualmente uma pessoa. Se eu tiver motivação evidente, eu posso discriminar. Isso já existe. O crime de discriminação, o crime de racismo, já existe. Precisa de tipo penal pra isso. Mas com motivação evidente, eu posso, então, discriminar uma pessoa? Com motivação evidente, eu posso impedir uma pessoa de ingressar no meu estabelecimento comercial, por exemplo, por causa da cor de pele dela, da procedência nacional, da sua religião, da sua etnia? É óbvio que não, né? Então, tipo, o penal inteiro tá errado. Agora, olha o nível de subjetividade. Por meio de ação verbal. Intimidar sistematicamente por meio de ação verbal. O que é intimidar uma pessoa sistematicamente com uma ação verbal? Tô lá no jogo, tô jogando um dó. Chego, falo que o cara tá jogando com o monitor desligado, pra ele ligar o monitor, né? Pra ele jogar com os dedos. Falo que, né, aquele time é a arca de Noé, que nem Noé carregaria tanto animal. Isso é uma intimidação por meio de ação verbal? Pode se enquadrar. Vai da interpretação do juiz, vai da interpretação do promotor. Intimidar-se sistematicamente por meio de ação social? O que é uma ação social? Eu nunca vi esse conceito de uma ação social. O que é uma ação virtual? Porque isso tá no tipo do bullying, que é o 146A. Só que aí, no parágrafo único, tem o tipo da intimidação sistemática virtual. Então, se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de jogos online, como eu coloquei no início do vídeo, ou qualquer outro ambiente digital ou transmitido em tempo real, pena de 2 a 4 anos, né? O que também é uma assimetria, né? Um dos princípios que deve reger o código penal é a proporcionalidade. O crime deve ser proporcional, a pena deve ser proporcional à gravidade da conduta. Por que o bullying? Vamos supor que o tipo estivesse bem escrito e que a gente de fato estivesse criminalizando um assédio moral mais grave e se configurasse ali no tipo do bullying. Por que a pena do bullying praticado pessoalmente é menor do que do bullying praticado virtualmente? Claramente, é uma assimetria. Há o tipo de bullying que inclusive já é criminalizado, que inclusive já tem previsão legal, não com o nome de bullying, mas com assédio moral, por exemplo, que já é ilegal, de você pessoalmente ficar discriminando, cometendo racismo contra uma pessoa e aquela pessoa todos os dias discriminando aquela pessoa, xingando, batendo, excluindo da sala de aula, dos círculos sociais, enfim, ao ponto daquela pessoa até cometer suicídio, porque estava todos os dias sofrendo racismo, sofrendo antissemitismo, sofrendo discriminação por causa da sua religião, e o cara sendo perseguido, tal, o pessoal agride, coloca, joga o cara na lata do lixo, afoga ele no banheiro, no vaso sanitário, aí faz um bullying pesado mesmo que faz o cara se matar, esse bullying vai ter uma pena de multa porque é um crime menos grave do que o virtual, todo bullying praticado virtualmente é mais grave do que o cometido pessoalmente, esse raciocínio não se sustenta, não se sustenta do ponto de vista lógico, muito menos do ponto de vista jurídico, então, a gente está vendo aqui uma bizarrice, a gente está vendo um negócio que qualquer pessoa em qualquer jogo online, meu Deus, vamos prender 90% da Steam, vamos, meu Deus, jogador de CS, cala a boca, macaco, jogador de Dota, jogador de LoL, tudo vai, todo mundo ser preso, qualquer jogo que tenha chat, qualquer jogo que tenha comunicação entre os jogadores online, você vai ter uma intimidação por ação verbal, uma intimidação por ação material, virtual, o que é uma ação virtual? A ação virtual está prevista no bullying sistemático, na intimidação sistemática que é o bullying pessoal, bullying físico, né, e na intimidação sistemática virtual, você não tem a previsão de conduta virtual, então é um negócio que não faz o menor sentido, me assusta um negócio desse passar, que assim, existe lei mal escrita, existe lei ruim, às vezes uma lei que eu discorde ideologicamente vai causar dano para a sociedade, um aumento de imposto, por exemplo, eu posso ser contra, pode ser horrível para a sociedade, mas juridicamente, tecnicamente está bem escrito, está bem elaborado, está seguindo o que a gente chama de boa técnica legislativa, que nós analisamos ou deveríamos analisar na Comissão de Constituição da Justiça, ou seja, está cumprindo os requisitos legais para ingressar no ordenamento jurídico brasileiro, isso aqui não está, isso aqui é uma bizarriça, aqui é assustador, tem um tipo penal, uma das coisas, a interpretação de um tipo penal, ele deve ser claro, simples, direto, fácil de entender, por quê? Montesquieu já dizia, o poder mais terrível de todos é o poder de julgar, por isso que Montesquieu defendia tanto que você fosse julgado pelos seus pares, pelos seus colegas de sociedade, pelos seus compatriotas, pelas pessoas, pelos seus concidadãos, e que o mínimo de julgamentos ficasse para os juízes tolgados, Montesquieu defendia um sistema do poder judiciário mais parecido com o que a gente vê hoje nos Estados Unidos, em que há júri para vários casos, vários e vários e vários, aqui no Brasil não, júri é crime doloso contra a vida, homicídio, aborto, por aí vai, são esses casos muito restritos, esse é o poder mais terrível de todos, e é mais terrível quando a gente pensa do ponto de vista penal, porque é a expressão máxima de poder do Estado, é o que o Estado pode fazer de pior com você, que é o que? Tirar a sua liberdade, por isso a lei penal precisa ser clara, direta, as pessoas precisam entender aquilo que pode tirar a sua liberdade, aquilo que é tão rechaçado socialmente, rejeitado socialmente, é considerado tão imoral pela sociedade que justifica o Estado te prender, colocar numa gaiola, porque é uma conduta grave, e é uma conduta obviamente errada, não é isso que a gente vê aqui, a gente vê aqui condutas que não são nem graves, como é o caso de, sei lá, uma ação, uma intimidação sistemática por ação verbal, e que não é nem claro, que dá uma interpretação muito aperta pro juiz, tipo penal, não pode dar margem pra interpretação pra juiz, você pode, norma constitucional, pode ter interpretação pra juiz, eu acho que o mínimo possível, mas pode, no direito constitucional, né, no direito administrativo, também certa margem de interpretação sobre os princípios da administração pública, agora, no penal não, é aquilo e acabou, tem que ser claro, ó, ó, o juiz, eu vou te punir por essa conduta aqui, por analogia, e por analogia, já tá errado, apesar do Supremo fazer isso, apesar do Supremo fazer isso, ah, por comparação, por analogia, numa interpretação extensiva, já tá errado, no direito penal já tá errado, não tem interpretação extensiva nenhuma, mas enfim, é isso, reforço o recado, se você ou alguém que você conhecer sofrer por causa dessa legislação, me acione aí pra gente atuar pra derrubar isso aí na STJ o mais rápido possível, porque isso aqui é uma aberração jurídica. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando, é só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.